A final de agosto, todos os fundos profilados da Banca Interestão de Ativos apresentavam reunidades positivas, no quadrimestre em análise, de salientar o bom comportamento do Banco Inter PPR obrigações, não obstante as subidas taxas de juros de médio prazo nos últimos meses, fruto da nossa decisão de reduzir a exposição ao risco de taxa de juros. Em complemento da nossa gama de fundos profilados e com o intuito de oferecer uma solução de investimento conservador aos nossos clientes, lançámos muito recentemente o Banco Inter de Rendimento PPR, um fundo que procura obter uma rendibilidade superior à dos depósitos a prazo, investindo em obrigações de taxa variável com riscos de taxa de juros muito baixos. De facto, num contexto previsível de subida de taxas de juros, um fundo com estas características é pouco afetado, ao contrário do típico fundo de obrigações que, dependendo da sua exposição ao risco de taxa de juros, sofre perdas de capital mais ou menos acentuadas. Um fundo que investe de forma diversificada em obrigações de taxa indexada e de taxa fixa de curto prazo, sem restrições geográficas ou de rating, e que conta com a experiência da nossa equipa de gestão neste tipo de produtos. Uma alternativa de investimento a médio prazo, que vai de encontro às necessidades dos clientes mais conservadores. Para além da diversificação e da adequação ao seu professor de risco, os nossos fundos beneficiam das vantagens fiscais inerentes ao formato PPR, com uma taxa de imposto máxima de 29%, que se pode reduzir substancialmente ao longo do tempo. O quadrimestre que agora finda fica marcado por uma série de eventos políticos e económicos com especial destaque para a eleição de Emmanuel Macron como presidente de França, encarada de forma muito positiva pelos mercados acionistas, o discurso de Mario Draghi em Sintra, indiciando uma política monetária menos expansionista no futuro próximo, cujo impacto nas taxas de juros foi imediato, e a queda do dólar, nomeadamente contra o euro, desde o início do ano. Fruto deste enquadramento e dos bons resultados apresentados pela maioria das empresas, os mercados acionistas apresentaram performances positivas, nomeadamente os índices de mercados emergentes e dos Estados Unidos, com valorizações na casa dos dois dígitos. Já no que respeita aos mercados obrigacionistas, a subida das taxas de juros, que se verificou a partir de abril, teve um impacto negativo na performance dos diversos índices, com as obrigações de dívida pública a registarem uma rendibilidade praticamente nula, e as obrigações de empresas a apresentarem retornos entre os 1% e os 2%. Em termos de posicionamento tático, continuamos a preferir as ações em detrimento das obrigações. Os mais recentes indicadores macro-globais indiciam taxas de crescimento económico robustas nos próximos trimestres, o que, conjugado com margens de lucro elevadas e inflação relativamente controlada, sustentam a nossa visão positiva para a evolução dos mercados acionistas nos próximos meses. Em termos geográficos, preferimos ações americanas, onde o dinamismo do consumo privado e das exportações continuam a suportar os resultados das empresas. E também as ações da zona euro, onde a retoma agora generalizada da atividade económica, a par de uma política monetária e ainda-expeccionista, deverá beneficiar a expansão das margens de lucro das empresas continentais. Na componente de obrigações das carteiras, continuamos a preferir obrigações de empresas versus de dívida pública, onde, à exceção dos países periféricos da zona euro, não vislumbramos oportunidades de investimento, dadas as taxas de rendimento implícitas quase nulas, que ainda caracterizam este segmento do universo obrigacionista. Portanto, já sabe, invista de forma diversificada de acordo com o seu perfil de risco. Invista connosco! Legenda por Sônia Ruberti